Um produto valioso e proibido. Quatro em cada dez cigarros vendidos no Brasil no ano passado vieram do Paraguai ou foram fabricados por empresas sonegadoras. O produto contrabandeado atinge todos os estados brasileiros. Em Goiás, só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de um milhão de maços de cigarros contrabandeados apenas nas rodovias federais que cortam o estado. Fazer uma negociação com um contrabandista é mais fácil do que se pensa. Na internet, são inúmeras páginas com propagandas de quem vende esse produto. Nossa produção entrou em contato com um deles. Nessa conversa por aplicativo de mensagens, o homem diz que a sede da distribuidora fica em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. O criminoso afirma que o frete é grátis e o prazo de entrega para Goiás é de até quatro dias. Ele manda então uma lista de valores com algumas marcas de cigarros que não têm a venda permitida no Brasil. Num determinado momento da conversa, o produtor pergunta o que acontece se o produto for apreendido pela polícia. O criminoso diz que o cliente é reembolsado, ou seja, não fica no prejuízo. O contrabandista faz de tudo para fechar negócio. Até manda vídeos de supostos clientes, com forma de atestar a credibilidade do vendedor. Eu recomendo para vocês a distribuidora Emiliano de cigarros, super confiável. Essa mercadoria chega em dia, muito bons os preços. Nessa ligação entre a nossa produção e o criminoso, o contrabandista garante o sucesso do negócio. Nessa mercadoria, a mercadoria que possui um cheiro muito rápido, ela chegando para você aí, você consegue vender em torno de dois, três dias. Você só informando que tem a mercadoria, você vende tudo na mesma hora. Entendeu? Ah, eu vou emitir uma nota fiscal para você via Sousa Cruz, só que com outros produtos, que eu compro cigarros da Sousa Cruz, para mim conseguir a nota fiscal. Aí eu coloco na transportadora sossegada sua mercadoria. E junto com o caminhão da transportadora vai no carro particular, e chegando na sua área, ele já vai distribuindo nossos caminhões particulares. Vai tudo embrulhadinho, tudo lacradinho, para vizinhos não saberem o que você está recebendo também. Em outra parte da ligação, o vendedor de cigarros contrabandeados chega a afirmar que tem contato com policiais goianos. Você me passando o endereço, chegando o produto aí na sua localidade, eu já consigo fechar alguma coisa com a PRF também, para não mexer com você aí. É o que eu faço com todos os meus clientes que rodam a mercadoria. Não fechou? Então você tem contato com eles para não mexer comigo? É, eu tenho contato com todo mundo aí em Goiás. Não, fechou. Receita também, você me garante que eles não vão mexer comigo? Sim, pode trabalhar sossegado, que eu vendo a sua localidade, eu falo que tem um menino meu em tal localidade, que eles não vão mexer com você nunca. Vai gerar a sua mercadoria sossegada. O lucro prometido é alto. Quanto você acha que eu consigo lucrar aí em cima dessa mercadoria? Pode colocar 12 mil. Não, beleza. Então, no caso, você acha que eu consigo uns 30 mil, né? Eu estou vendo que eu comprando por 18, né? Sim, sim. Você está investindo para ver retorno. Você está investindo 18 e bota 12 para você. O contrabandista fala até em parcerias futuras. Pode pegar que vai vender e a gente vai crescer junto e essa será o início de uma grande parceria e que o nosso futuro aí seja 100 a 200 caixas por semana. Amém. Obrigado, hein, cara. Está me dando uma força assim que eu vou lembrar de você quando eu começar a ganhar dinheiro. A sua mercadoria é fornecida pelo Paraguai, né? Isso. Aqui é diretamente pela fronteira do Paraguai e fornecida do Paraguai mesmo. Não, beleza, então. Mas é mercadoria de qualidade. Pode comprar que eu não quero cliente que compra comigo apenas uma vez. Eu quero que ele compre e cresça enquanto sempre vem comprando com a gente. O cigarro é a principal mercadoria contrabandeada do Paraguai para o Brasil. O produto fez com que o país deixasse de arrecadar 94 bilhões de reais em impostos nos últimos 11 anos. É um crime contra a ordem tributária e contra a saúde pública. São os requisitos que o país estabelece, né? Fala, olha, aqui no Brasil os nossos requisitos são esses. É um produto que ele faz mal à saúde normalmente, mas existem alguns requisitos que são o que o Brasil estabeleceu para esse produto aqui. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cigarro contrabandeado do Paraguai entra no país pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul. Aqui em Goiás, as regiões sul, sudeste e oeste são as portas de entrada desse produto. O estado é usado como rota para outras unidades da federação e também como destino de uma carga que é rapidamente pulverizada. No estado de Goiás vai entrar pelo oeste goiano ou pelo sul goiano, né? A PRF, as nossas atuações são em rodovias federais. Então, a gente trabalha na BR-070, a entrada é por Jussara, ou na BR-153, ali por Itumbiara, mas trabalhando sempre em conjunto com a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, também com a Polícia Judiciária, de forma a fechar todos os acessos. Mas o acesso vai ser pela região oeste ou sul, porque a mercadoria vem do Paraguai. Além da PRF, o Comando de Operações de Divisas, o COD, também atua no combate ao contrabando, nas fronteiras do estado. No início do mês, as equipes apreenderam mais de 200 mil cigarros de comercialização proibida no Brasil, escondidos em duas casas utilizadas como depósitos da organização criminosa. A carga avaliada em R$ 100 mil seria comercializada em Trindade. Duas pessoas foram presas. O major Leandro Borges, do COD, avalia que o contrabando é uma espécie de retaguarda para outros tipos de crime. Estudos recentes têm demonstrado que o contrabando de cigarros tem sido empregado por facções criminosas das maiores do nosso país, por servirem justamente de retaguarda ali para o acúmulo de patrimônio, dinheiro em espécie mesmo. A gente sabe que o tráfico de drogas, o tráfico de armas é muito mais combatido até pelo seu potencial lesivo e até mesmo a vida das pessoas, principalmente a vida das pessoas. E o contrabando não é encarado tanto dessa forma, porém é quase tão rentável quanto ao crime de tráfico de drogas. Segundo o major, o perfil de transporte desse tipo de carga tem mudado. Alguns anos atrás você tinha, tal como no crime de tráfico de drogas, talvez uma carreta, um caminhão transportando drogas ou, nesse caso, cigarros, que eram apreendidos pelas unidades policiais. O COD tem historicamente várias ocorrências de caminhões, carretas lacradas com contrabando de cigarros. Porém, assim como no tráfico de drogas, quando é feita uma apreensão dessa magnitude, o prejuízo ao crime é muito alto. Naturalmente, as organizações criminosas pulverizam em pequenas cargas esse transporte clandestino, para que caso haja apreensão por parte das polícias, o prejuízo seja um pouco menor. Os criminosos utilizam diversas ferramentas para driblar a fiscalização e, por isso, a polícia precisa investir em inteligência para conseguir coibir o crime. Raramente você tem conseguido realizar apreensões de grandes cargas, mas através de uma ou outra, mesmo que seja um veículo menor, um carro, uma van, uma caminhonete, as diligências, a partir dali, te possibilita chegar até um centro de distribuição. As forças policiais são enfáticas ao dizer que o crime é sustentado por quem consome esses produtos. Por isso, tão importante quanto combater o contrabando é incentivar que o público consuma somente produtos que são legalizados no país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto